Legui Ao, ao Legui Ao, ao Ao, ao Legui 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tipo do coto. Ouhhh! Kurtão é o bando de novo! Deixa que mexer, deixa que mexer! Tchau! Miau! Miau! E porra o meu ovo de carro,